Agora me responde uma coisa, você dorme bem? Essa pergunta aparentemente simples pode revelar se você tem ou não uma produção eficaz de um hormônio chamado melatonina. Mas o que será que existe por trás dele, hein? Quais os benefícios e de que forma essa carência pode afetar a nossa qualidade de vida? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas na matéria a seguir. Não dorme no ponto não, fiquem ligados! Conhecida como o hormônio do sono, a melatonina é responsável por regular o relógio biológico do corpo. A melatonina é um hormônio produzido no nosso organismo em uma região específica do cérebro, que chama-se glândula pineal, no núcleo supraquiasmático também. São regiões que controlam o ritmo circadiano, que é aquele ritmo fisiológico do nosso dia. Então, habitualmente, a melatonina tem uma flutuação no dia a dia das pessoas, então ela tende a aumentar no período noturno, no qual ela induz um pouco a sonolência e é um marcador biológico do ritmo fisiológico do ser humano. Na fisiologia do nosso corpo, a gente tem um ciclo circadiano, que é o momento que a gente sabe a hora que tem que acordar, a hora que tem que estar bem disposto, a hora que a gente já tem que estar menos disposto e a hora de dormir. Então, isso é da fisiologia do corpo. E o corpo entende que o momento de dormir é quando escurece, né? Antes a gente não tinha essa civilização, não tinha luminosidade, então, antes, quando escurecia, a gente entrava, se abrigava e adormecia. E hoje em dia não é diferente. Então, o corpo sabe que ao anoitecer é o momento realmente da gente repousar, então ele libera essa produção no escuro. Para se ter uma boa produção de melatonina naturalmente, é preciso respeitar o padrão sono-vigília. O sono é importante, ele representa quase um terço da nossa vida. Então, a gente tem que valorizar o sono também, não é só a vigiga, né? Acordado, a gente tem que estar bem, mas para estar bem acordado, você precisa ter tido uma qualidade de sono razoável. Pessoas que dormem, atualmente, mais tarde do que o horário socialmente aceitável. Então, a gente fala, isso chama-se atraso de fase do sono, né? Então, as pessoas que elas têm uma predominância do sono que vai acontecer, em geral, na população por volta de 10, 11 horas da noite, para elas ocorre 1 da manhã, 2 da manhã e assim por diante. Então, essas pessoas têm um impacto social muito relevante, porque a nossa sociedade vive 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, tem um ritmo habitual e as pessoas não conseguem se encaixar. Então, elas são desincronizadas do ritmo fisiológico que a sociedade impõe. Hoje em dia, a gente utiliza muito celular, tablet, televisão, no período da noite, que é o momento que a melatonina é secretada. Então, a gente inicia a produção e a secreção de melatonina quando começa a anoitecer. E aí, com o uso de smartphones, luz de LED no quarto, tudo isso atrapalha a secreção de melatonina. Então, não é que a gente deixe de produzir a melatonina, mas a produção é bloqueada pelo excesso de luminosidade, estímulos luminosos. E essas alterações no sono devem ser investigadas e não simplesmente tratadas com a melatonina sintética. O diagnóstico pode apontar, por exemplo, problemas na tireoide, depressão, apneia do sono, além da insônia. Isso é um caráter individual. Isso tem critérios bem estabelecidos. A gente usa mais ou menos um período de 3 meses para caracterizar que ela tem um atraso de fase e que aqueles 3 meses, né, que isso ocorra várias e várias vezes durante uma semana, por exemplo. Além disso, tem que haver um impacto social. Se aquela pessoa, ela dorme duas da manhã, acorda às 10, mas ela só começa a trabalhar meio dia e vai até... se ela consegue se adaptar desse jeito, não tem problema nenhum, né? Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, não é assim. Sempre que o paciente se queixar de insônia no consultório, o médico tem por obrigação pesquisar e saber qual é a causa dessa insônia. Então, a gente tem diversas causas de insônia. Menopausa é uma causa de insônia. Alterações dos hormônios da tireoide são outra causa de insônia. Então, a gente primeiro tem que tentar diagnosticar a causa da insônia. Se a gente chegar à conclusão que a causa da insônia é uma melatopausa, que a gente chama que é a diminuição da produção da melatonina, aí sim deve ser feita a suplementação da melatonina. Mas lembrando que deve ser de prescrição médica, porque existem doses e doses. Às vezes, uma dose que é boa para uma pessoa pode ser muito ruim para determinada, para outra pessoa. O outro ponto que ela ajuda bastante são os cegos. Os cegos, a gente pode tentar sincronizar a vida social deles com a melatonina. Não esquecer que aqui no Brasil, apesar de ter tido a liberação da visa, a melatonina continua sendo uma medicação. Então, ela não é tratada, como em outros países, como um suplemento nutricional. O que a gente preconiza é que, durante o período gestacional, tente-se evitar o uso de melatonina, até porque a gente não sabe a repercussão dela para o gestante nem para o feto. E, além disso, a gente tem que ter cuidado por não conhecer de forma plena a substância. Então, os efeitos dela a longo prazo em indivíduos que fazem uso crônico, eles são desconhecidos.